Porque é isso, quando eu entrei, eu achei que ia ter vários tipos de realidades, não só... E tava todo mundo fodido de dinheiro, hein? Tava todo mundo louco. Cara, eu falei, meu, todo mundo precisa do prêmio! E a gente, eu... Tem uma galera que não precisa do prêmio em si. Então, eu já sabia que eu não ia ganhar. Falei, já sei que vai ser o meu bebê, então, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Meu intuito era, era, de alguma forma, como carreira, ter meu nome de novo dentro de públicos que não me consumiam mais. E isso... Então, essa foi a sua maior intenção. Que isso fez o check. Que era trazer pra galera que não me acompanhava mais, quem eu era, minhas músicas, meu trabalho também. Então, foi muito esse intuito e foi o que eu consegui fazer. Era isso que eu queria fazer. E também tem a curiosidade. Eu sou uma pessoa louca, adoro psicologia, adoro comportamento humano. Era fã do programa e eu achava muito interessante as dinâmicas, sabe? Sim. Então, você se ver também de fora e poder avaliar. É um presente, cara. Eu tô amando, porque eu tô pegando coisas minhas que eu não sabia, tratando na terapia. Falaram, isso aqui eu acho que é legal, eu não sabia disso. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa possibilidade de melhorar, eu também pude ressignificar coisas que eu não olhava em mim e que eu não dava valor, que hoje eu falo, pô, isso aqui é muito legal em mim. Você amadureceu mais, aprendeu. Até meu amor próprio, assim. Sair de lá, tipo, depois de tudo isso, eu falo, cara, eu me vi muito corajosa. Muito coerente com a minha verdade, com o que eu sou, com o que eu acredito. Por mais que as pessoas não concordem, eu aqui internamente sei o que eu senti, o que eu falei, o que eu defendi, o que eu não defendi. Eu sei onde eu tava. Então, eu fiquei muito feliz de honrar públicos como LGBT lá dentro, de honrar as mulheres lá dentro, que era o que eu mais queria fazer. Porque pra mim é assim, não mexe com minhas bina e com minhas meninas, entendeu? Eu tenho isso feminista, assim, às vezes até sou um pouco, tadinho dos homens comigo na minha vida, mas eu sou um pouco assim, sabe? E eu percebi isso lá dentro.